Somos todos soldados agora. Cinco, quatro, três, dois, um. Capture a bandeira inimiga. Vamos lá, pois. Vamos lá. Inimigo avistado. Quem vai atravessar isso aqui? Vamos lá. Necessidade tática. Bele tiro. Nosso ponto está sob ataque. Eu não desisto até a luta acabar. Eu protejo você. Não desisto. E um... A CIDADE NO BRASIL O inimigo tomou sua bandeira. O inimigo tomou sua bandeira. A bandeira inimiga foi retornada. Fique no chão. Roubaram nossa bandeira. Precisamos roubar nossa bandeira de volta. Você está na minha mira. O inimigo tomou sua bandeira. Largaram nossa bandeira. Você está na minha mira. Ponto do jogo. Esse velhote ainda aprende novos truques. Minha habilidade sofremos está carregando. O inimigo tomou sua bandeira. Roubaram nossa bandeira. Sua equipe tem a bandeira. Estou na bandeira. Voltando para a base. O inimigo tomou sua bandeira. O inimigo tomou sua bandeira. Não tem pé na nossa bandeira. Devolvendo a bandeira. Sua bandeira foi devolvida. Atenção. Ponto... Ponto pro final. Alguém mais quer aguentar? O Who? Ponto pro final. Ponto pro final. Alguém mais quer aguentar? Alguém mais quer aguentar? Não estou morto ainda. Você está na minha mira. Não estou morto ainda. 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 Não estou morto ainda.